Uma câmera de segurança flagrou o momento que uma mulher coloca fogo num lote no bairro Cidade Vergane, em Pouso Alegre, no sul de Minas. Veja que ela estava acompanhada de um homem. Os dois parecem observar o local, a mulher se abaixa, usa um isqueiro e põe fogo. Em seguida vão embora. O registro foi feito no domingo à tarde, mas as imagens só foram divulgadas agora. O corpo de bombeiros foi chamado e controlou o incêndio. Várias casas da região foram tomadas pela fumaça e pela fuligem. Moradores da região registraram a ocorrência depois que descobriram que a causa do incêndio era criminosa. A ação é considerada crime ambiental e em Pouso Alegre pode gerar multa de até R$ 4 mil. Por que a pessoa que pegou a câmera e pegou a imagem da câmera, na hora de pegar, ao invés de postar em rede social ou postar só agora, a pessoa não chamou a polícia? A policial militar acabou de falar agora mesmo aqui, da briga do cigano lá. Mesma coisa. Gente, ao invés de pegar, mas peguei da câmera de segurança da casa, ou alguém filmou com o celular, olha o trabalhão que dá para os bombeiros. É crime. Para a pessoa que pôs fogo aí e estava acompanhada, só para saber, é crime. Pode ser preso, viu?